Olá tudo bem com vocês? Acabei de chegar de viagem por isso que eu fico sumidinha assim no insta e aí né sumida porque eu não posso aparecer porque são trabalhos que eu estou fazendo aí aí não rola vídeo né gente mas eu acabei de chegar no meu Deus pera aí gente deixa eu me organizar aqui peraí eu acabei de chegar e agora eu vou na verdade na verdade na verdade estou morrendo de sono porque essa noite eu só dormi apenas três horas acho que foi três horas mas assim eu tô super animada sabe para poder fazer ai meu Deus tem que arrumar essas horas estou super animada para ir para a academia exatamente isso daí vocês estão vendo essa animação total porque se a nossa boca fala nossa alma escuta e fala uau estamos mesmo então bora mais ou menos assim que funciona o psicológico da gente sabe então como né amanhã vai ser bem corridinho para mim também amanhã hoje a quarta meia quinta vai ser bem corrido para mim sexta-feira estou de viagem também e tá mega 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 corrido para mim sexta-feira somente eu e a Vitória vamos viajar é viajar entre aspas né a gente vai ficar uns dias fora de casa vamos para Tóquio é para quem não sabe eu faço também trabalho de turismo assim essas coisas e aí eu vou fazer fazer turismo com uma amiga minha que está vindo tá vindo ela a família dela então ela pediu para eu acompanhar eles então estava vindo que no hotel que a gente vai ficar não tem academia e talvez tivesse tipo eu acho que eu nem estaria indo na academia é claro que não né com certeza que não mas eu não posso sair do foco né gente então vou aproveitar que eu estou um pouquinho animada assim realmente eu tô tava aqui escutando umas músicas e aí eu ensino a gente bora se animar a gente poder essa porqueria desse vídeo não sobe caramba viu bora se animar né para poder fazer um exercício também como as coisas aqui de casa está organizado foi cancelado uma visita que até aqui em casa então meia meia como que eu não tô morrer tô super animada aí fazer alguns exercícios e quando chega o passo aspirador na casa porque é tipo assim que rola meia cadê você achei haha tem tipo assim que rola sabe você faz meio que forçado Onde que eu coloco vocês Aqui, que eu tô sem o tripé Tem que ir lá pegar Ou eu faço nessa animação Assim, sabe Aproveitar assim que eu tô com um gaizinho Bem gaizinho mesmo Ou então eu não faço nada, gente Mas quando eu chegar, já tem vídeo pronto Eu tô menos despreocupada Eu vou chegar em casa e só vou editar mais um vídeo Vou tentar editar Enfim, assim, não tem tanta pressa Pra hoje vocês vão ter vídeo de bentô Tempinho, as crianças já estão todas em casa Estamos aqui Firmes e fortes Que que você tá latiando Olá, pessoal do grupo Ah, o bichinho tá me fochando aí Chegamos de viagem, né, Vi? Que que você tá aprontando aí? Ah, eu tô vendo Ai, não põe pincel aí dentro Ai, 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 ai João, você não terminou a sua lição que eu vi Bora, bora, bora Vai rasgar a cortina de novo Dona Maricota A mão cheia de tinta no sofá branquinho Eu vou lavar a mão Então vai Ai, então vamos indo Tô comendo o que? Tô comendo o que? O que que será? Queijo Queijo Ai Deu eu E eu? E eu não atalava com os passarinhos. Ela brincando com os passarinhos. Eu tô aqui. E a mamãe vai pegar uma, a mamãe vai deixar uma carta, e aí ela vai voltar. E a mamãe disse, Vitória, vai cuidar dessa casa, tá bom? E eu falei, tá bom. E, hoje eu tô aí no Brasil, eu tô aqui. E o Jun tá... Tá lá? Eu vou ver, tá bom, espere aí. Jun! Ô Jun! O que você tá fazendo? Ah, tá. Tá bom, então cai. E eu tô desenhando aqui, bem bonitinho. E o Jun quer recuperar o cabotô, Muxi. Vários bichos de cabotô. E aí o Jun quer pegar, guagatar, cabotô. E o André Rô tá lá, morrido, amorzinho, assim. É só isso. Tchau, tchau! Bye, bye. Ah! Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô bem devagar pra gravar esses dias, confesso. Tão saço batendo na alma. Vamos levar o Giovanni, porque todos os dias eu tô levando esse garotão, buscando. A gente tá atrasado. A gente tá atrasado. A gente não quer sair mais comigo. E o Jun foi jogar bola lá na rua de casa com os moleques, né? Que tem um terreno lá que eles brincam de bola. Mas é perto do lixo, na verdade. Mas é perto do lixo, na verdade. É, perto da onde a gente joga o lixo. E aí ele não quer. Então, eu vou vir aqui, soltei até o cabelo, que eu tô com dor de cabeça. Gente, eu tô assim exausta. Não sei porquê. Vamos lá. Mas vamos lá, né, Vi? Vamos comprar um tênisinho, porque amanhã a gente vai viajar. Outro dia, né, na verdade? Tá aí, ainda bem que eu fiz a Vitória provar os tênis dela. Apertado, né, filha? Então, vamos comprar um tênisinho. Outro do novo, acho que brilha apertado. É? Vamos pegar um tênis que brilha, então. Mas não é igualzinho, é igual da Miu. Então, vamos, gente. Cheguei aqui no... Não, é igual os tênis da Miu. Igual da Miu, ó. Mas ela é branquinha. Tá bom, bem bonito, né? É. E não, ó. Dá um tapa, não é encontrar bonitinho. Nossa, você tá muito, muito, muito violenta. É tipo um... Não, não é outlet, sei lá, gente. É um shopping que tem várias coisas. Acho que a gente sempre toma... Vem aqui tomar Starbucks. Aqui tá. Parou aqui Starbucks. Aí a gente vai ali no ABC. Vamos, filha? Vamos. Ali tem o Séria. Já vim aqui várias vezes. Com a bebê. Mãe. Mamãe, eu tava dormindo. Você estava dormindo, filha. Ah, tá. Fala aí, pessoal. Ela é longe, né? É longe. A gente tá no shopping. A gente chegou daqui... A gente tá aqui no shopping, mas aqui... Aqui é longe, na verdade. Mas... Porque aqui é longe. É? É, longe. Então, tem que falar direito, pessoal, aí. Aqui, ó. Eu já sei, ó. Aqui, ó. Eu achei, ó. O sapato. Vamos ali comprar um sapatinho. Tchau, pessoal. Qual que você escolheu? Olha que bonitinho, pessoal. Olha. Ele brilha. Na sorveteria, que a Vivi mais gosta, né, Vivi? Domínio. Domínio. É, agora é a época do Milho. Domínio. Olha só que bonitinho que fica aqui. Olha que fofinho. Eu não tinha visto esse. Olha que bonitinho. Mesmo. Olha que delícia. Olha. Olha. Você também não gosta? Não gosta. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha onde estamos. Tcharam. Tcharam. Mas vamos na escada, né? De viagem. Não, Vitória. Subi pela escada rolante. A gente chegamos no hotel. Não é mesmo? Uhum. Parece hotel. Hum? 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 Não parece hotel. Não parece hotel? Nossa, parece o quê? Uma escola. Olha que fofo. Estamos aqui no Skytree já. O pessoal. Tem um pessoalzinho aqui comigo também. Aquele zero do Brasil, né? E aí, daqui a pouco, eu apresento pra vocês. Aí a gente combinou de marcar aqui e dar um passeio e toque por três dias. Né, Vi? A gente vai fazer barrigo, Vião. Tem? Depois a gente vê, então. Vamos andar, vamos andar. Tem que andar, que tem muita coisa aqui. Não dá pra ver. Não dá pra ver? Não dá. Acho que daquele lado ali, tá? Vamos ver. Não dá pra ver o coelho, né? Ah, é que tá passando bem rápido as nuvens, né? Ah, daqui dá pra ver. Mas vamos subir agora. Tá escurinho. Olá. Olha que bonito. 350 tava marcando ali, né? Era? 350? 350. Acho que é. Vamos subir 350 metros agora. Gente, dá pra ver bem pouquinho. Tá muito... Muita neblina hoje. O tempo não tá colaborando. Mas tá muito lindo. Você viu, filha? Você viu, filha? Ai, que filha que não dá pra ver muita coisa. Esse daqui é o famoso piso de vidro, que a gente tá a 340 andares, né? Olha a história com o leitinho. Vi, você é muito corajosa, filha. Uau! Meu Deus, você não ficou com medo? Você vai cair lá embaixo. Nossa, já foi isso, ó. Vi! Oh, meu Deus, vitória! Tá num apego com a Raila, né? Tá, mas a Raila é assim. É, o amor também, né? Vai tirar uma foto agora com a Raila. Vai lá! Olha a felicidade da garota pra tirar a foto com a Raila. Agora estamos indo lá naquele templo que tá logo ali, de Asakusa. Aqui é o templo mais famoso do Japão. Praticamente aqui de Tóquio, de Asakusa. Enorme, né, Vi? Ah, mamãe, tem cachorrinho. É? Olha lá, olha aqui e aqui. Aham. Isso é Japão, Carla. Isso é Japão. Vou tirar uma foto aqui? Já eles acendem o incenso. Aí aqui no meio é... O incenso. Aí você volta e atrás tá escrito em inglês. Aqui. Não, isso. Olha, tá bom. Tá bom. Se for bom, você leva pra casa. Se for ruim, amarra ali, ó, no muralzinho. Qual que é o seu? O seu é 30. Você pegou daqui? Daqui. Então, você tem isso. Não, não. 30. 30 é isso. Nem. Tô com medo. Será que vai ser bom? Tá igual da sua mãe. Tá, 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 tá. Agora, 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 agora. Chegamos. Ai, tô com calor no meu pé. Vamos mostrar o nosso quarto. Estão com calor no meu pé! Vamos, gente. Tchau, tchau.